A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que faço, onde ando, quem procuro? Conhece o meu passado e o meu presente E quer fazer feliz o meu futuro Eu luto contra a minha própria alma A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus Eu luto contra a minha própria alma A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus 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 Sem saber o que fazer A gente foge muitas vezes Da melhor escolha que se pode decidir Quando estão em jogo vidas e futuros De pessoas que se amam Ou da nossa própria vida Não sabemos nem ao menos Se amanhã levantaremos Nossos planos são só planos Nada mais Eu já vi tantas pessoas se batendo Se matando e se perdendo Por querer se garantir Um futuro com fortunas e riquezas Construindo fortalezas Como quem pensa em fugir Dos seus próprios pesadelos Que embranquecem seus cabelos Desdeixando rugas que não vão sair Não há um só lugar Onde um homem possa ir E se afastar Do olhar do Deus que o criou Por que tentar Comprar castelos de ilusão Como quem pensa que tem Deus Em sua própria mão Tão certo como o sol Brilha no dia que virá É mais feliz O homem que entrega a Deus Todo o seu coração Futuro, vida e tudo mais É o segredo eficaz O homem que confia E espera no Senhor Não há um só lugar Onde um homem possa ir E se afastar No olhar do Deus No olhar do Deus que o criou Por que tentar Comprar castelos de ilusão Como quem pensa que tem Deus Em sua própria mão Tão certo como o sol Brilha no dia que virá É mais feliz O homem que entrega a Deus Todo o seu coração Futuro, vida e tudo mais És o segredo eficaz O homem que confia E espera no Senhor O homem que contém O homem que confia E espera no Senhor O homem que confia E espera no Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Quando o Senhor nos trouxe no cativeiro em Babilônia Estávamos com os que sonham voltando pra Sião Quando o Senhor nos trouxe no cativeiro em Babilônia Estávamos com os que sonham voltando pra Sião Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de canticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de canticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Quando o Senhor nos trouxe no cativeiro em Babilônia Estávamos com os que sonham voltando pra Sião Quando o Senhor nos trouxe no cativeiro em Babilônia Estávamos com os que sonham voltando pra Sião Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de canticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de canticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de canticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de canticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Oh 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 Quero ter o amor Para entender que as flores nunca vão nascer Sem que exista uma semente pra oferecer Sua própria vida em troca por amor Quero ter o amor Para ver além do que meus olhos podem ver Que a resposta sempre chega no amanhecer E a noite nos prepara para receber Teu amor, Jesus Que a nenhum outro amor eu posso comparar É que faz a minha alma te glorificar Quando já não tenho forças para caminhar Esse amor sem fim Vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar Me guardando, me livrando, me fazendo amar Eu não vivo Jesus sem teu amor Teu amor, Jesus Que a nenhum outro amor eu posso comparar É que faz a minha alma te glorificar Quando já não tenho forças para caminhar Esse amor sem fim Esse amor sem fim É que faz a minha alma te glorificar 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 Olho nos teus olhos Vejo tanta dor O que está acontecendo com você Vejo tantas marcas em coração Cansado de sofrer tantas paixões Cansado de sofrer tantas paixões E por um momento uma lágrima Demonstra o rancor no coração A missão é coisa certa Pra que viver na solidão Por desconfiar Nesse tão grande amor Que é capaz de mudar Toda tua vida E o teu coração Jesus vai transformar Quer te abraçar e dizer Que te ama A missão é coisa certa Pra que viver na solidão Podes confiar Podes confiar Nesse tão grande amor Que é capaz de mudar Toda tua vida E o teu coração Jesus vai transformar Jesus vai transformar Quer te abraçar e dizer Que te ama Podes confiar Podes confiar Nesse tão grande amor Nesse tão grande amor Quer te abraçar Quer te abraçar e dizer Que te ama Que te ama Amém. 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 Eu só quero estar onde tu estás, pra sempre estar em tua presença, não apenas te imaginar, mas o teu rosto contemplar. Eu só quero estar onde tu estás, pra sempre estar em tua presença, não apenas te imaginar, eu só quero estar onde tu estás, pra sempre estar em tua presença, não apenas te imaginar, eu só quero estar, eu só quero estar junto a ti. Eu só quero estar, eu só quero estar junto a ti. Amém. 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 Essa atenção tem explicação, qualquer inventor ama a sua invenção, foi Deus quem te fez tão especial, por isso te ama e te quer, afinal, abre o coração, cante essa canção. Deixe a luz de Cristo te iluminar, abre o coração, cante essa canção, deixe a luz do céu entrar. Toda essa atenção tem explicação, qualquer inventor ama a sua invenção, Foi Deus quem te fez tão especial, por isso te ama e te quer, afinal. Abre o coração, cante essa canção, deixe a luz de Cristo te iluminar. Abre o coração, cante essa canção, deixe a luz do céu entrar. Abre o coração, cante essa canção. Deixa a luz do céu entrar. Abre o coração, cante essa canção, deixa a luz do céu entrar. 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 Abre o coração, cante essa canção, deixe a luz do céu entrar. Abre o coração, cante essa canção, deixe a luz do céu entrar. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz Esplandecendo em meu rosto a Tua luz Muitas batalhas eu vou enfrentar Quero aprender a ser somente servo e Te obedecer E se preciso for o Teu amor morrer Ou ser exemplo vivo de poder Quero aprender a amar como a mim mesmo Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar Contigo ter eterna comunhão Oferecer a minha própria vida em holocausto E assim eu vencerei todo obstáculo Quero aprender, Senhor, ser vago em Tuas mãos Oferecer a outra face a quem na face Me bater com a Tua verdade Me comprometer E que não viva Ele, mas Cristo viva em mim Quero aprender a amar como a mim mesmo Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar Contigo ter eterna comunhão Oferecer a minha própria vida em holocausto E assim eu vencerei todo obstáculo Quero aprender, Senhor, ser vago em Tuas mãos E assim eu vencerei todo obstáculo E assim eu vencerei todo obstáculo Eu sou liberto, em meio ao deserto encontrei um amigo Que minha sede sacia, minha alma vazia e liche de paz Tudo que sou e o que tenho Nesse instante eu venho deixar no altar A minha vida ofereço Essa paz não tem preço que possa pagar Quem um amigo encontrar Tesouro tem pra guardar Cristo é o tesouro que eu tenho Fiel conselheiro em quem posso confiar Eu não sou merecedor Mas recebi sua luz Por isso por onde eu ando Vou anunciando o amor de Jesus Tudo que sou e o que tenho Nesse instante eu venho deixar no altar A minha vida ofereço Essa paz não tem preço que possa pagar Quem um amigo encontrar Tesouro tem pra guardar Cristo é o tesouro que eu tenho Fiel conselheiro em quem posso confiar Eu não sou merecedor Mas recebi sua luz Por isso por onde eu ando Vou anunciando o amor de Jesus Por isso por onde eu ando Vou anunciando o amor de Jesus Meu Deus Amém 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 Eu só quero estar de distância Louvar Teu nome para sempre Junto ao Teu trono Te adorar Leva-me ao Teu altar Eu quero estar em Teu altar Te preparar o meu amor E em ardente adoração Reconhecer o Teu poder Por impotente reino de Deus Eu só quero estar onde Tu está Louvar Teu nome para sempre Não apenas Te imaginar Mas o Teu rosto contemplar Eu só quero estar em Teu altar 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 Eu só quero estar onde Tu está Eu só quero estar em Teu altar Eu só quero estar onde Tu está Eu só quero estar em Teu altar Eu só quero estar em Teu altar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL